Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, com vídeos todos os dias sobre transporte e logística para você curtir, para você se entreter, para você ficar bem informado sobre tudo o que rola no universo dos transportes eu já começo o vídeo tradicionalmente pedindo aquele like, aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e pedindo também para que você se inscreva se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos todos os dias hoje a gente vai trazer uma lista com os 10 caminhões mais potentes do mundo considerando apenas cavalos mecânicos rodoviários que sejam movidos a diesel vamos lá para a nossa lista produzido pela Freightliner na América do Norte, marca da Daimler Trucks, mesma dona da Mercedes-Benz o Freightliner Cascade já tem uma forte presença no mercado de frete nos Estados Unidos ele fica com o décimo lugar da nossa lista, com motor de 600 cavalos de potência concorrente direto do Cascade nos Estados Unidos, o Volvo VNL chega na nona posição do nosso ranking com seu motor de 600 cavalos de potência o VNL é também um clássico das estradas dos Estados Unidos com uma forte participação de mercado outro clássico norte-americano que encanta pela beleza e conforto interno o International Lone Star é o estradeiro que ocupa a 8ª posição da nossa lista dos caminhões mais potentes do mundo com seu motor de 600 cavalos de potência e a faixa dos 600 cavalos de potência está cheia de representantes clássicos bicudos na 7ª posição, com 605 cavalos, ficou o Mack Titan, um monstro do outback australiano famoso por puxar os gigantescos rodotrens naquele país o primeiro representante europeu da nossa lista é o caminhão da Mercedes-Benz Actos 1863 com motor de 625 cavalos de potência esse modelo foi responsável pela introdução de uma série de novas tecnologias de segurança o caminhão mais caro dos Estados Unidos é o Kenworth W900 com motorização de 635 cavalos de potência ele é o quinto da nossa lista, um verdadeiro sonho de consumo para qualquer caminhoneiro do mundo este é o caminhão mais potente do Brasil o representante da nova geração de caminhões da Scania equipado com motor V8 sueco de 620 cavalos de potência o Scania S620 V8 é o representante e tanto para a 4ª posição da nossa lista em terceiro lugar com seu motor de 640 cavalos de potência está o MAN TGX 41 640 fabricado na Alemanha e projetado para enfrentar o clima difícil e a topografia acidentada das rodovias da Europa até recentemente este era o caminhão mais potente do mundo até ser destronado por seu maior concorrente o Volvo FH16 com 750 cavalos de potência reinou absoluto como o mais forte do mundo por muito tempo e chegou a ser vendido no Brasil pela pechincha de 1 milhão de reais alguns anos atrás o mais forte, o mais potente, o rei de todos em primeiro lugar, o Scania 770S com motor V8 de 770 cavalos é oficialmente o caminhão estradeiro a diesel produzido em série mais potente do mundo foi criado e idealizado para ultrapassar seu concorrente sueco e também para enfrentar o sobe e desce das geladas rodovias montanhosas da Europa e aí, curtiu a nossa lista? Eu espero que sim se você acha que a gente esqueceu de algum modelo ou se você tem alguma sugestão para uma nova lista aqui no canal é só deixar aqui nos comentários eu agradeço a você que assistiu até o final deixando aquele joinha que ajuda muito e se inscrevendo aqui no nosso canal para receber os vídeos sobre a vida em movimento todos os dias valeu demais e até amanhã Tchau Tchau Tchau